Olá pessoal, sou o Duarte, filho do senador, gente, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e vamos ao vídeo! Liga, ele não está me ligando, liga o seu contato! Oi, bom dia, seu João! Bom dia, tudo bem? Tudo bom, rapaz! Eu trouxe meu amigo lá de São Paulo. Foi, Edivaldo? Edivar! 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 E o Relógio Oriente foi bom? Muito bom, o Relógio Oriente que ele trouxe para mim eu peguei, quebrei e joguei fora! Fiz! Mas por que, seu João? De raiva! Não gosta não, ué? Não gosto não, eu só gosto de coisa boa! Ele surtou a barra... Lá do Paraguai, coisa do Paraguai não presta! Deus do céu! Coisa do Paraguai e não presta! Não presta! Vou ligar do outro para ver! Mas rapaz! Mas é o Oriente, seu João! Um relógio bom desse! O Belão! O Belão! O Belão! O Belão! O Belão! O Belão! Mas o Oriente dele lá, o senhor não aprovou não! É pirata! Pirata! Ave Maria! Agora, o Ivo, esse meu astrofone, o Sr. Paulo ligou para mim, é melhor que a sua ser de marido! Não, é não! Mas não, eu fiquei triste de ver outra bordo! A sua foi cara! A sua foi quanto? Foi em seis? Cinco! Fica ainda na vista, pai! Coisa boa! Não é essa porcaria não! Essa porcaria não! Essa aí tá... Essa aí tá desafinada, né Igor? Tudo! Ela não tá desafinada! Mas tá ficando bonito esse menino, ó! Grandão! Bonito! Pão de queijo mineiro! Pão de queijo mineiro! É de Minas! De Minas! Esse menino tá crescendo, Benedito! Vê se, Igor! Tá ficando uma mão! Tá? Tá ficando gordo, gordo! Gordo e bonito, né? É! Tá ficando uma mão! Que bonito! O Ivo foi enviado por Deus! Foi! Foi enviado por Deus, Igor! É! É! É um menino, é um menino que... Não! Você acha que eu venho aqui por causa dele? Não! Vem não? Por causa de Benedito não? De jeito nenhum! E você vem aqui por causa dele? É por causa do Ivo! Virgem Maria! É por causa do Ivo também! Ih, é! É verdade! É verdade! E essa, João? Mas Benedito é uma bola de ouro! Para jogar fora! Né, Benedito? É! Viu? Oro de 18! Oro de 18 que lata! Melhor que tem, seu Ivo! O Ivo? Hã? O prefeito do Instituto de Ivo, o prefeito do Ivo... Esse é o que, Ivo? O Pai! O Pai! O Pai! É zeloso! Olha que as coisas dele! Gente, ganha outra sanfona! É! Seu... Seu João, dê uma! Boa! Boa! E esse aí, vai de São Paulo! Outra sanfona! Rapaz! É de Milst, São Paulo! É sanfona com força! Daqui a pouco, pra Zé não chega, Benedito! Viu? É! Pra ajeitar uma burrinha! Vamos fazer uma campanha, Benedito! Pra me informar em veterinário, né? Porque Tem demais, demais Fazer uma campanha aí, cada um de vocês aí Bota um real na minha conta, deixa o pix aqui embaixo Pra me informar em veterinário É verdade Nós precisamos de um veterinário Só tem um Pazane, rapaz, e ele é muito ocupado Em todo canto ele tá Atende 13 mil pessoas São Vicente tem 13 mil pessoas habitantes 13 mil Aí se eu me informar fica 2 Aí fica mais, né, mais É, e se você precisar eu corro Eu deixo o que eu tô fazendo e vim pra aqui Atender você O Rio é uma namoradinha É namoradinha, tá tudo chico Na padaria eu vi É meio coleguinha, não fala nada Chegou aqui ontem de tarde, Naldinho Dormiu, foi-se embora hoje de 7 horas Zeloso, e pra ali tem esse cara lá Eita bagunça É, ele tá ouvindo ali um negocinho, né Valeu, meu amigo Tô na corrente de fé aí pra dar do certo Agora Olha aí, ó Daqui a pouco ele chega Se Deus quiser ele vai resolver o problema Da Da coisa Da burrinha mula É a jiqui, né jiqui Pequi Pequira É zeloso demais, é zeloso Olha aí, ó Olha como ele tá ficando grande, ó Tá esticando ele, ó Tá esticando ele, rapaz O bendito tá dando leite de Leite de burra mula a ele Pra ele tomar, pra ele crescer É o que o cabra trouxe pra mim do Pernambuco Eita, é ouro puro, seu irmão Olha Meu amigo É ouro ferroviário Trouxe do Pernambuco É ouro ferroviário, né Ouro ferroviário Ou seja, ouro e ferro Marra, ouro e ferro Ô primo, isso é um símbolo de quê? Minha vista é ruim Rapaz, isso aí é Isso é uma fênix O que é uma fênix? É um pássaro Diz que a fênix morre pra ressuscitar É, olha Mas Igor, olha sua fona bonita aí Ganhou outra É zeloso, né Menino zeloso Que Deus te abençoe Tu sou um menino de sorte É, de sorte, viu De sorte Ô safona bonita, senhor Essa safona vai ficar na história Ó, é o som dela Ó, a sua já tá na história A sua já tá na história Eu não gostei daquela não Gostei não O senhor gostou dela? Vinha, pai, ó Vai Bonito Vai Ó, é o saldo da cataruga Vai Ó, aí, ó Ô, toque, pô Vai Mas, ó Mais, ó A bicharada toda foi O leão se bebedou E o povo provocou, provocou, provocou Marra, rapaz Que bonita, hein, menino Olha o outro fózinho bom ali, ó Ó, o safona bonita, Eduardo Isso aí, o safona tá boa Isso aí, o tambor tá boa, viu Vai, doado O safona, o safona Vai, essa danada Esse dá de direito autorais Tem um somzinho aí, Igor, pra gente ver Pra o pessoal É, atrás de o safona? Agora o sacode é grande demais Depois de usar ele, eu tô lá pro jogo de correr Aí, ó Aí, manja, menina Aí, manja Ó, mesmo Ó, mesmo Ó, mesmo Tem que ir, até focar o topo Na turismo Você vê o que é bom Cadê o agor There André Outro Thank you Uh, yeah Peguei o que é bom Tomate 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 Ah yeah Hum Não Por Richt Bom Sim Hum Tomate Quando ela aperta um, tem outros aí que baixam também, né, Igor? É, todo o seu fone tem. É, né? É. Tem um tom só, no caso. É. Mas, Igor, tá manjando, viu, das coisas, viu? Não tá? Tá manjando demais das coisas, amigo. Por que não, Igor? Canta, né? Aham, vai. É, e aqui tirando um somzinho, com a nova sanfona, que chegou de São Paulo. É, e aqui tirando um somzinho. Obrigado.